Já então? Pessoal, ainda não estava preparado, ainda estou a comer, mas fazemos uma coisa, enquanto está a intro e acabo de comer, e vocês, eu sei que vocês querem um unboxing deste smartphone, o Vodafone Smart V10, vocês, façam uma coisa, vocês estão a ver, aqui por baixo, tem, subscrever e tem um like, façam primeiro, nós já falamos. Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e tal como tinha dito, vou-vos trazer então o unboxing do novo Vodafone Smart V10, que já não é bem novo, já saio há uns mesinhos, mas só tive agora a possibilidade de vos trazer este telemóvel, por isso, sem demoras, vamos lá fazer então o unboxing, como vocês já estão habituados, eu nunca tenho x-ado, mas uma tesoura tenho sempre, por isso, vamos lá abrir esta máquina. Bem pessoal, vocês sabem que os unboxings para mim é sempre mais sobre o design, e não muito sobre as características, porque, para sabermos as características, eu costumo sempre fazer uma análise, por isso, este vídeo é sempre mais para falar do seu design, ok? É muito bonito, a frente é muito bonita mesmo, e não é vidro, é... Neste caso, estamos a falar de plástico, tem uma dupla câmera, ok? Bem, aqui temos o setup, temos informações sobre segurança e garantia, aquilo que nós gostamos de ler, muito. Temos aqui, aquele clip para nós tirarmos o slot do cartão, que agora são todos telemóveis assim. Temos aqui, o carregador, já reparei aqui um pequeno defeito, é micro USB e não USB-C, eu acho que, eu acho que o USB-C foi das coisas que, mais mal implementadas que eu conheço, eles queriam implementar USB-C à força toda, o USB-C já saiu há anos, e continuam a sair smartphones com USB normal. Temos aqui os fones, que não vale a pena estarmos a abrir, e temos aqui também o cabo micro USB, que também não vale a pena estarmos a abrir. Pessoal, o design é assim, vou tirar aqui esta película. Ok, ele é tipo, eu pensava que ele era brilhante, mas como vocês veem, é matte. É bonito, pessoal, é muito bonito mesmo. E também, como podem ver, tem aqui uma películazinha nas lentes, o que convém tirar, senão as fotos vão ficar todas desfocadas. E tiramos também aqui a película protetora do ecrã, que acaba por não proteger nada, acaba por proteger apenas na sua transportação, porque nós somos forçados sempre a tirar, porque tem coisas escritas, mas pronto. Muitas marcas colocam películas logo de início, mas também estamos a falar de telemóveis com um preço muito mais reduzido, acabam por ter que poupar em algum sítio, nomeadamente no USB, o que me deixa triste, porque já tínhamos visto telemóveis de gama baixa, média baixa, com USB, com SPC. Este, infelizmente, não tem o SPC. Pessoal, podemos ver realmente que o telemóvel é incrivelmente bonito. O único senão é que nota-se claramente que é plástico, enquanto nós já trouxemos outros telemóveis ao canal que o plástico fazia mesmo lembrar alumínio. O que não acontece é isto. Não estou a dizer que é mau, simplesmente nota-se claramente que é plástico. Se calhar até foi decisão deles, não quiseram disfarçar, não quiseram fingir que isto era alumínio ou algum tipo de metal. Mas, pessoal, o design é bonito, eu gosto bastante. Vocês sabem o quanto eu ligo ao design dos equipamentos. E aqui umas especificações muito breves sobre o telemóvel. O ecrã é quase 6 polegadas, é impressionante. O telemóvel é mais pequeno que o meu iPhone 7 Plus e tem um ecrã de 6 polegadas, quase, é 5.9. Tem HD+, câmeras traseiras de 13 megapixels e a secundária de 8 megapixels. Tem memória interna de 32 gigas. Tem o Face Unlock, nós já vamos testar isso, mas vou ser eu a testar porque depois vai sair a análise. Ok? Tem uma bateria de 3400 mAh. Tem um prestador 4-core. E tem o Android 9, o Android Pie. Pie. Tem a moldura um bocadinho grande demais. Acaba por ficar ali, por não ficar muito bonito. Eu penso que se conseguissem ter colocado aqui botões, ou seja, conseguiam aproveitar a parte de baixo, a moldura de baixo para botões, eu acho que ficaria mais interessante. Mas tem um grip muito porreiro, porque o tal móvel é comprido, é pequenino, ao mesmo tempo. Bem pessoal, e o vídeo de hoje é mesmo só isso. Apenas queria trazer só o unboxing. Vocês sabem que os meus unboxings são assim muito pequeninos, só mostrar um bocado do design, só falar um bocadinho sobre o equipamento. Mas quero voltar a trazer-vos este tipo de conteúdo e dessa forma comecei com o V10, porque há uns anos atrás tenho trazido sempre os smartphones da Vodafone e dessa forma quis vos trazer o V10. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Se por acaso não subscreveram, subscrevam, considerem pelo menos. Likes para cima e vemos-nos no próximo vídeo.